Então a gente vai seguindo aí para a nossa aula Conhecendo a Piscina. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre a competição em si. Todas essas pessoinhas aqui. Esse daqui está escrito Juízes de Estilo, mas na verdade é o Juiz de Prova que a gente fala. Ele vai olhar a prova, como que está sendo realizada, e ele vai ver se tem algum defeito no nado, se você está dando algum nado descaracterizado do que é a prova. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova de 50 metros de peito. Se você não estiver fazendo peito, ou estiver fazendo peito com perna de crau, esse cara que vai poder desclassificar você, certo? Ele que vai olhar isso daí. E também ele está aqui, justamente no meio da piscina, para enxergar se você passa dos 15 metros. Porque na natação tem uma regra, aqui tem uma linha bem quase invisível aqui. Essa linha está nos 15 metros, que ela determina o máximo que você pode ficar no nado submerso, na ondulação, assim. Só que essa regra não se aplica ao peito. Na Filipina do peito você pode passar os 15 metros, beleza? Então, deu a largada aqui. Você pode ficar submerso até 15 metros. Se você passar, esse Juiz aqui vai ver e vai te desclassificar. Esse Juiz aqui, que fica do outro lado, ou ele pode ficar junto também, você vê que tem uma cordinha aqui. Para que serve essa cordinha na competição? Se tiver uma falsa largada, se alguém queimar e todo mundo continuar, mas esse Juiz de partida interrompe a prova, esse cara aqui solta essa corda. Aí essa corda fica no meio da piscina e você não consegue passar. Então a prova é cancelada naquele momento. Aí você tem que voltar e daí os Juiz vão determinar o que vai acontecer. Aqui está mostrando a linha da bandeirinha. Ela fica a 5 metros da borda. Então ela fica a 5 metros dessa borda aqui e essa daqui a 5 metros dessa outra borda. Para os nadadores de costas terem uma referência de onde eles estão. Então a gente está virado para baixo para nadar o crawl e o peito borboleta, a gente está vendo aquela linha que eu mostrei para vocês. Agora os nadadores de costas, eles não têm essa referência. Então eles olham a bandeirinha. Passou a bandeirinha, sabe que está a 5 metros da borda. Ou para fazer a virada ou para fazer a chegada. Aí tem esses Juízes que são os Juízes de virada. É um em cada raia. Fica um Juízo em cada raia. E ele vai ver se você vai fazer a virada certa. Se você vai bater as duas mãos. Ou se você vai fazer o movimento certo da cambalhota. Esses são os Juízes aqui do balizamento, certo? Onde o atleta geralmente ele chega aqui e entrega as coisas, as roupas, tudo antes de subir no bloco. Esse é o árbitro geral. E diferente desse daqui, ele fica olhando se todo mundo está pronto aqui antes dele liberar a prova para todo mundo nadar. Então ele que vai falar prova liberada. Ele dando esse sinal, quer dizer que o outro Juiz pode dar o sinal para subir no bloco e fazer a saída. O Juiz de partida é o que dá a saída. Então o árbitro geral libera para o Juiz de partida dar a largada. Onde ele vai fazer suas marcas e a largada. Aqui o bloco de partida. Esse bloco de partida aqui, também um em cada raia. Ele fica entre 50 e 75 centímetros acima da água. Então a gente tem a linha da água aqui, o bloco de partida ele fica acima dela, cerca de 75 centímetros. E o suporte do lado de costas fica entre 30 e 60 centímetros da água. Esse suporte você pode regular ele o quanto você quiser aqui.